Everton Ribeiro, Pedro dominou, Girão bateu, Felipe soltou, Everton Cavadinho, que golaço! GOOOOOOOL! Palmas de pé pra você, Everton Ribeiro, magia! Ele é mágico! Invadiu, Liga de fundo, opa, é pênalti! Para a bola, pé direito, Juninho olhou o goleiro, bateu! GOOOOOOOL! Do Fortaleza, é do Tricolor! Juninho empata o jogo! Batida segura, ele bate de novo, Oswaldo pedalou, pé esquerdo bateu, por cobertura na trave! Oswaldo, ele toca pro Carlinhos, levantou o grande área, subiu de cabeça David pra tocar pra fora! Ah, vem embora na boca do gol, falta pro Flamengo, levantou o segundo a trave, olha o toque, Rodrigo! Pega Felipe Ales, o toque de calquear, que bolão pro David, bateu, espalma, Gabriel! Toca pro Pedro, encostou uma rascaeta, bateu, passa a direita do gol e vai embora! Mais, vindo de trás, Michael, armou o chute, Michael, espalma Felipe Alves de Escanteiro! Devolveu pro chileno, cruzou de primeira, bola na boca do gol, passou pelo Pedro! O Gerson, pé direito, limpou, que corte! Bateu o Gerson, bate, rebate! Pega o rebote, levantou, fatiou na segunda trave, Gustavo subiu com só propção no Flamengo, vem o Gerson, bateu, passa, subiu! Só ameaça, quem vem é o Arrascaeta pro Gustavo! Gustavo, bola dividida, tem jogo ainda, Arrascaeta bateu fechado, só pisou o Michael, cortou, bateu pro gol, bateu pra fora, terceira finalização de fora da grande era do Michael! Pega, parte o Everton, Ribeiro é pra ele, pisou o Gabriel, recuou pro Felipe! Gota de suor praticamente, a definição do jogo, bola tocada, Gabriel bateu! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 NELEEEEEEELE purse!